Bolsonaro em vídeo antigo Aposentadoria aos 65 Entre aspas, é falta de humanidade Após a divulgação da idade mínima proposta pelo governo federal para a reforma da Previdência Começou a circular na internet um vídeo antigo em que o presidente Jair Bolsonaro Então deputado federal pelo Rio de Janeiro Dizia que 65 anos para a aposentadoria era uma, entre aspas, falta de humanidade O vídeo começou a ser compartilhado nas redes sociais Porque a mudança definida pelo presidente e divulgada na tarde desta quinta-feira 14 Confirma as idades de 65 anos para homens e 62 anos para as mulheres Na gravação que teria sido feita logo após o ex-presidente Michel Temer apresentar o texto da reforma Bolsonaro diz que, abro aspas, a expectativa de vida no Nordeste está na casa dos 70 anos Querer aprovar uma reforma com 65 é no mínimo uma falta de humanidade Querer uma contribuição de 49 anos, isto é, um crime Fecho aspas, disse o presidente Jair Bolsonaro à época Divulgado na quinta-feira, o novo texto da reforma tem a mesma diferenciação de faixa etária Entre os gêneros da proposta de emenda à Constituição apresentada pelo ex-presidente Michel Temer 65 e 62 anos para homens e mulheres, respectivamente No último parecer de Temer, as idades mínimas só chegariam aos 65 e 62 em 2038 Se a proposta de Jair Bolsonaro for aceita, as idades serão aplicadas em 2029 para homens e 2031 para mulheres O texto prevê que a idade aumente seis meses a cada ano As informações são do Diário de Pernambuco e imagens da internet